Ricardo, começando então pelo início e explicando um bocadinho a quem nos ouve e quem nos vê, percebermos aqui então o que é que é o Business Intelligence. Muito bem, o Business Intelligence, ao contrário do que algumas pessoas pensam ou que tem sido prática indicarem, não é apenas uma ferramenta, é um conjunto de metodologias, processos e ferramentas também, claro, que nos ajudam a coletar a informação de diferentes fontes, a integrá-la, consolidá-la e prepará-la para depois entregar aos utilizadores finais, que podem ser decisores mais estratégicos, mais táticos ou mesmo operacionais. Desde logo, há uma enorme redução daquele trabalho diário que existe de coleta de informação, portanto de forma manual, que as pessoas depois têm que fazer, existem sempre nas organizações diferentes elementos que tratam de ir buscar a informação, fazer aqueles cortes e costuras típicos de Excel muitas vezes, para depois proporcionar ou entregar relatórios às fias e, de facto, aí é logo um impacto direto nesse trabalho de preparar a informação para report. Todos os utilizadores vão estar a aceder à mesma informação e, portanto, isso também retira muito do erro que existe depois na troca de argumentos e decisão a tomar. A Arcaiconsult é reconhecidamente uma empresa de excelência na entrega de sistemas de gestão integrada, que implementa, e muitos deles incluem já addons verticais, específicos para retalho, para transportes, para gestão, entre gestão de resíduos, entre muitos outros, e também módulos mais transversais, como recursos humanos, por exemplo. E aos poucos, nas instalações que vamos fazendo, apercebemos que, num determinado segmento, por exemplo, retalho, muitos dos clientes têm como KPIs, e faz sentido, KPIs, indicadores e até reporting, que é comum a muitos deles. Então, o que fizemos foi basicamente isolá-los, empacotar numa solução, reduzindo desta forma custos de implementação, para o nosso lado, obviamente, e isso, em consequência, o custo para o cliente também vai ser mais reduzido e a própria entrega da solução acaba por ser muito mais rápida, porque trata-se de instalar algo que já está pré-preparado e apenas depois de customizar junto do cliente. Sim, já o era, mas agora com este lockdown, digamos assim, forçado, tornou-se ainda mais essencial. Este acesso remoto vai ser uma constante e, portanto, termos a capacidade de aceder à informação atualizada, correta e dirigida, à pessoa utilizadora em particular, isso vai ter cada vez mais uma importância grande, porque podemos facilmente agir a partir dessa informação que recebemos, sem ter que estar a pedi-la a alguém, que cada vez é mais complicado de fazer remotamente, como sabemos. Permite-nos, não só dentro de casa, trabalhando remotamente, mas também no exterior, aceder à informação atualizada. Mas, mais do que isso, as novas ferramentas, como, por exemplo, o Power BI, têm um conjunto de outras funcionalidades, como criação de alarmes sobre indicadores que nós queremos ter debaixo do olho, por exemplo. Permitem não estar constantemente a olhar para a informação, mas sabemos que, se algo acontecer diferente daquilo que nós queremos ou que prevemos, sabemos que vamos ser avisados e, portanto, temos essa garantia de que rapidamente podemos depois agir sobre esses indicadores. Isso é uma das mais-valias de poder fazê-lo via telemóvel e também, obviamente, partilhar a informação com outros utilizadores. Tem-se sentido um aumento durante esta fase, essa necessidade de aceder à informação atualizada e poder reagir, uma vez que estamos em momentos mais conturbados, poder reagir mais rapidamente a algo que esteja a acontecer. E, portanto, não esperar pelo final do mês ou pelo final da semana para corrigir ou potenciar uma eventual campanha que poderia ter por diferentes motivos. Inclusive, lançámos agora uma campanha de um projeto piloto que permitirá aos nossos clientes poder experimentar este tipo de soluções e perceber com os seus dados próprios como é que o BI os pode ajudar a potenciar o negócio. Nós temos 50% do nosso trabalho em remoto, em países fora de Portugal, obviamente. E, portanto, estamos habituadíssimos a implementar desde a primeira fase as soluções totalmente remotamente. Portanto, quer a instalação dos sistemas, a formação, inclusive, conseguimos fazer de forma 100% remota e, portanto, é algo que estamos habituadíssimos a fazer em base diária, digamos assim. Isso é ótimo. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.